Opa, salve rapaziada, robozão moscando ali, já vou voltar hein, será que tem como, pessoal, a motinha ali é de vocês, a motinha é sua senhora, não, não, tem, será que, poderia levar pra, então vou chamar o mecânico, tá, grátis, Fala Gogo Boy, beleza, chamar o mecânico logo, ó o cara, chamar o mecânico, já começa o vídeo assim rapaz, aoba, aoba, será que essa motinha aguenta com a moto da vovó aqui hein, cê é louco cachoeira, é doida, sei não, tinha uma mulher aí com uma motinha e uma calça rosa aí, uma motinha mais velha que a nossa, sabe, tava aí, mas isso aqui rolou não, nem vi, quer uma corrida? Não, essa aqui é paia pra caralho, a sua bem mesmo melhor que a minha, meu neto tem uma dessa aí, meu neto, ladrão detectado, tô indo, tô indo, tô indo, ô, o cara tá morto aí, a mãe tá mexendo no celular, que loucura rapaz, Isso aí é coisa do diabo, é, estranho, é a sobração, olha, o cara vi morto mexer no celular, já viu o trem desse, tô louco, essa meca é de patrão né, é louco, ó o cara é da mesma família, tava mexendo no celular, e do nada, um outro chegou, olha só um trem desse, isso aí é estranho viu, É de vocês, parça? Vocês o que? Ah, o amigo aí? É de vocês? Ah não, não, não conheço ele não, tinha uma mulher aí junto com ele, mas não sei quem é não, chamou o paramétrico já? Acho que os meninos da meca chamou, será que chama de novo? Não sei se é bom, mano, calma aí, cadê o mecânico? Olha o outro tentando roubar a moto, olha, aí ô meu, fala, eu que chamei o mec pra dar um talento na moto, ó, é, do menor lá? Acho que é, vou levar pra casa dele, dá um talento aí seu mec, é 6.000, 1, 9, 3, 30, PX Almeida, olha o tiro pai, o que pai? Você conhece aquele parceiro ali? Não, chama a ambulância lá pra ele lá filha, já chamei, você conhece ele pai? Não, 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 você quer, você quer levar a moto? O que é acontecendo? Não, não, Só ficar lá, chama o médico lá, esperar chegar lá. Já chamei, já chamei já pai, esperar chegar lá. É nóis, você conhece ele não? Conheço não, oxe, vai levar a moto pra onde cachorro? Ué, vou levar pro desmaste, meu trabalho né pai? Ai cara, então deixa eu pegar a minha lá, viada, volta lá. Achei que você conhecia ele? Não, não, cara, achei que você tava jogando ele lá. É porque ele tava mexendo no celular morto ali, estranho, estranho. Tava o que? Ele tava mexendo no celular morto. É minha moto, minha moto que subiu ali ó, minha moto, minha moto, minha moto. Minha moto que subiu. É de fac, relaxou, relaxou. Virou a direita, virou a direita. Ai, que susto, cara. Vem, cara, minha moto quebrada. Seu sonho é que os caras fazem isso aí né? Eles vão levar lá na frente. Direita, 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 direita. Direita e não? Ah, você tá vendo, você tá vendo. Tô, tô, tô. Ele tá na rua paralela, só desce reto, tá na rua. Tá na lojinha de roupa perto da... Direita, direita, direita. Direita, direita, direita. Ele tá na frente da concessionária, lojinha de roupa da concessionária. Subi no sentido do banco central, subi no sentido do banco central. Pegou a direita no sentido tequila, tá indo no sentido tequila. Dropou do carro. Bateu, bateu, bateu. Ué, mesmo lugar. Já era, parceiro! Eu acho que ele conhece aquele cara sim, ó. Eu só não quis falar, mano. Acho que ele conhece aquele cara sim. Vamos, mano. Fala aí, meu bom. Você não conhece aquele cara lá mesmo, não? Conheço não, viado. Ah, fechou. Então pode desmanchar a moto dele, né? Pode, pode, pode. Beleza. Ah! Pronto, agora não tem briga com ninguém, mano. Já era. Ihuuu! Cê é louco? Eu achei a robô usando a moscada, fio. Chama a ignorância. E essa é braba, tá? Essa é braba. Aoba, boa tarde. Fala, meu irmão. Beleza? Beleza. Trabalha aí, meu parceiro. Sim, sim. Dá uma ré aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Ei, desculpa, desculpa, desculpa. E aí, gatão? E aí, o Lula tá aí? O Lula não tá, irmão. É, tem como dar um talento pra nós pintar de azul sumiu-se? Dá uma pintada pra você. Ei, empresta essa lá, rapidão. Te deu agora. É, lógico. Só pra me mandar uma mensagem aqui pra ouvir me buscar. Tá na mão, meu parceiro. Ih, rapaz. Achei aquela moto na hora boa, hein? Cê é louco. Vai aí, toma aí, quebra. E vou até gravar, calma, que eu vou gravar. Continua, porra. Vou gravar. É quando cê a letra, sabe? Eu só sei o efeito sonoro. Tô ligado, mano. Tu é bonitão, hein? Ah, eu sou chique, né? De idade, mas sempre na moda. É, ou é quebra aí, toma. Vai, 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 vai. Vai descendo até o chão. Esse é o passinho desmovenado. Você viu? Vale o passinho do malandro. Vale o passinho do malandro. Ó, essa aqui é chique, ó. Ó, ó. Cê é louco, cachoeira. Pique, tique, toque. Vale o passinho do malandro. Vale o passinho do malandro. Mas aquela que eu tô com vergonha. Vale o passinho do malandro. Vale o passinho do malandro. Vale o passinho do malandro. Vai, vale o passinho do malandro. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga. Não consigo ver que tá tua moto, não. O carro dele tá travado no blip lá, irmão. Tem que chamar um ADM pra tirar lá. É. Quer deixar a moto aqui dentro? Mas como que eu vou ganhar dinheiro, meu parceiro? Espera, pô. Ele vai já conseguir já. Relaxa aí. Bota tua moto lá dentro. Bota tua moto lá dentro pra ninguém vir cá. Vou ficar aqui jogando ideia. Deixa aqui, ó. Vou deixar aí. Aí cê leva grana pra mim. lá na frente. Pronto, agora é só esperar os caras pintar. Desenrola. Bate. E joga de ladinho. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Cadê minha grana? Aí, rapaziada. Peguei a grana lá. Agora vou buscar um carro aqui, ó. Perto que tem uma garagem. Essa garagem poderia ser mais perto. Aí, Beto. Nossa, que isso? Que isso, cara? Que isso? Esse cara tá muito louco. Ué, meu carro já tá fora da garagem, filho? Cadê meu carro? Como assim tá fora da garagem? Ué, perguntar pros caras se tem um carro pra emprestar, né? Vixe, Maria. Ô, boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia. Cê tem um automóvel pra emprestar pra uma própria senhora? O quê? Um automóvel pra emprestar pra uma pobre senhora. Ah, tenho. Vem aqui comigo. Ah, é gratis, então. Corre, corre, corre. Corre, velho, corre. Eu tenho artrite, atródeos, torporosos. Não dá de correr. E vira. Deus, pulo. Tá, jogou que seu cachorro é meu filho. Olha, respeitamos as verbas. Vai ter a mal da sua cara, tá? Eu sei disso. É por isso que eu tô na safe. Não tô aqui de apanhar, não. Já imagino, eu vou desmaiar por causa do seu. Ô, louco, cê vai prestar esse carro aí? Ué, cê não quer carro, não, ué? Ah, agora eu vou parecer Barbie. Já tenho uma carinha, o cabelinho já tá parecido. Você já tem uma Bugatti, não? Ah, isso aqui é uma Bugatti, eu me lembro, né? Gratissinha, tá? Cê quer pegar outro, eu tenho outro que eu sei. É Bugatti? Não, é um pouquinho melhor que esse aí. Melhor? Quero ver, bota na roda aí, quero ver. Tira aí. Os caras vão prestar carro? Ó, muito agradecido, mas não aceito, não. Se eu pegar esse carro seu, eu vou pintar ele. E o outro vai, não? Não. Esse aqui não vale nada. Ó, já saí de carrinho rosa. Ué, cadê o doido? Tá mais aqui, não. Vou sozinho na procura do possante. Trancar o carro. Não, destranquei. Agora tá trancado. Vambora. Ah, agora isso aqui corre, tá, pai? Eita. Tá, deixa eu... Acho que eu vou aproveitar pra limpar minha grana suja. Tá aberto aqui, será? Aí tem gente aí. Oi, tem gente aí. Fala, cachorro do mato. Ô, Gogo Boy. Ô, Bruce Lee. Ô, Bruce Lee. Tem drink aí, hein? Não, gente. Não? Chega aqui, tem sim. Ah, tá. Deixa eu mandar a grana aqui. 96 mil. 96K. Pra passar por? 169. Tá bom, meu irmão. Grátis aí, Bruno, rapaziada. Pegar meu carrinho e vou embora. Pegar o carrinho meu que não é meu. Vambora. Dá uma esticada com esse carrinho. Será que anda bem? Ó, 150. Esse carro azul não vale nada, senão eu já tinha pegado. Opa. Anda bem. Opa. Ih, carro da... Eita. Tem invasão naquele morro ali. Tem invasão no morro, olha. Ixi, tá fechado esse ferímetro? Tá vermelho, rapaz. Tem invasão no morro ali. Vou embora. Senão vai sobrar pra mim. Rapaziada, é o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Fechou? Vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilharem pra aquele amigo seus que curte assistir um videozinho de GTA Roleplay. Tranquilos? É nóis, tamo junto, vale. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri